No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. No ar, mais um podcast do Ogro. Um último aviso. Durante a gravação deste episódio, cometemos alguns pequenos equívocos, falando alguns nomes e datas errados. Não se preocupe, isso não vai atrapalhar no entendimento do episódio, são erros pequenos e bem pontuais. Mas para corrigir isso, inserimos erratas ao final deste episódio. Obrigado. O historiador, aqui é Tiago Damasceno. E hoje nós vamos falar sobre Dom Pedro II e suas viagens pelo Oriente Médio e Norte da África. Isso mesmo, o imperador Dom Pedro II viajou para o exterior em 1871 e em 1876, visitando a Europa, Norte da África, Ásia e Oriente Médio. Nessas jornadas, ele procurou aprender e se relacionar com as comunidades que ele conheceu, ficando mais próximo da figura de um cientista e de um diplomata do que de um imperador propriamente dito, formalmente. Com isso, Dom Pedro II conquistou a opinião pública favorável dos árabes. Para a gente conhecer mais sobre esse tema, convidamos o professor Roberto Katilabi, da Holy Spirit University of Kastik, do Líbano, que em 2015 lançou o livro As Viagens de Dom Pedro II, Oriente Médio e Norte da África, 1871 e 1876, pela editora Bem Virá. O professor Roberto Katilabi é paranaense e naturalizado libanês, tem uma grande carreira internacional com muitas publicações e prêmios e tem experiência de pesquisa em história, imigração libanesa e patrimônio cultural. Além do livro que eu falei, o professor Roberto também escreveu outras obras, como Brasil Líbano, Amizade que Desafia a Distância, publicada em 2000, Árabes Cristãos, de 2009 e Maria no Islã, de 2010. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do nosso projeto. E como o senhor está? Olá a todos, saudações. Estou bem, estou no Líbano e contente de participar desse projeto, estar com todos vocês. E vamos agora tentar iniciar uma viagem de Dom Pedro II ao Oriente Médio. Estou muito honrado pela entrevista, porque é a nossa primeira entrevista internacional, o ogro aí se internacionalizando. O senhor poderia comentar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica? Então, eu comecei a estudar no Paraná, eu nasci em Maringá, norte do Paraná. Estudei em Curitiba, estudei em Ponta Grossa e depois vim para o exterior, estive na Suíça, em Genebra. E de Genebra eu acabei vindo para visitar o Líbano com os amigos que eram estudantes na Suíça e vi que era possível eu ficar no Líbano. Isso eu digo porque quando eu vim em 1983, era em plena Guerra Civil. A Guerra Civil foi de 1975 a 1990. Então, eu cheguei aqui em 1983, fiz um projeto de ficar dois anos para fazer uma especialização em história do Oriente Médio e também história das religiões. Acabei gostando do país e fiz os dois anos. Depois entrei a trabalhar na Embaixada do Brasil, foi no setor de imprensa, onde eu acabei ficando há sete anos trabalhando. Nesse período, então, foi quando eu me especializei em história das religiões, do Oriente, tanto cristã como islâmica e outras. E também fiz a filosofia e teologia cristã e a teologia islâmica. Fiz um curso que chama Islamologia. Como de prática nas nossas entrevistas, vou fazer uma breve contextualização sobre o tema. Dom Pedro II, quando estava em Beirute, capital do Líbano, em 11 de novembro de 1876, disse o seguinte, abre aspas, A partir de hoje começa um mundo novo. O Líbano é que se diante de mim com seus cinhos nevados, seu aspecto severo, como convém a essa sentinela da Terra Santa. Filho do Imperador Dom Pedro I e Dona Maria Leopoldina, Dom Pedro II nasceu em 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro, sendo batizado como Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, mais conhecido, antes de se tornar imperador, como Pedro de Alcântara. Esse primeiro sobrenome, inclusive, vem do árabe Alcântara, termo que teve muitos significados no decorrer da história, dentre os quais a ponte, mas também se refere arquitetonicamente à arcada de ponte ou de parede. Pedro de Alcântara era o filho mais novo de Dom Pedro I e de Dona Maria Leopoldina e o primeiro na linha de sucessão ao trono. Ele dedicou muito tempo da juventude à sua educação, que era de responsabilidade de Dona Mariana Carlota de Verna, considerada por ele como uma segunda mãe. Em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono e iniciou-se o período regencial, quando o Brasil foi governado por quatro tipos de regência em nove anos. Essa forma de governo iria, teoricamente, até o final de 1843, quando então Pedro de Alcântara alcançaria a maioridade e poderia assumir o trono, segundo as leis da Constituição de 1824. Contudo, o período regencial foi, política e socialmente, muito instável. Houve muitas rebeliões nas províncias, como Cabanagem, Revolução Farroupilha, Revolta dos Maleis, Sabinado e Balaiada, e também havia disputas partidárias entre liberais e conservadores. Isso influenciou na antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara, anunciada em 23 de julho de 1840, evento que ficou conhecido como o golpe da maioridade. Na ocasião, Pedro de Alcântara tinha 14 anos. Com isso, em 18 de julho do ano seguinte, Pedro de Alcântara assumiu o trono, tornando-se oficialmente Dom Pedro II. Assim, entre 1841 e 1889, Dom Pedro II foi o segundo e último imperador do Brasil. Faleceu em 5 de dezembro de 1889 em Paris, ocasião em que estava exilado após a proclamação da República, também naquele ano. É impossível falarmos com detalhes em um único episódio de podcast sobre os 48 anos de mandato de Dom Pedro II. Por isso, vamos focar aqui em suas viagens para o exterior, feitas em 1871 e em 1876, quando ele conheceu não só a América do Norte e a Europa, mas também a Ásia, Oriente Médio e Norte da África. Contando com a viagem que ele fez para a Europa, em 1888, Dom Pedro II passou cerca de três anos e sete meses no exterior. Professor Roberto, quais foram os principais motivos de Dom Pedro II para viajar para o exterior? Bom, o Dom Pedro II era uma pessoa que lia muito, estudava muito, por causa da infância dele. ela era chamada já o órfão da nação, então ele foi criado por professores que o instruiu bastante. Um dos motivos é que ele aprendeu diversos idiomas, se diz 23 idiomas e 17 ele falava fluentemente. Então, ele contou esses estudos, mas ele estava do outro lado do oceano e ele gostaria de conhecer essa Europa que lhe deu tanto, não só a Europa, mas também o Oriente Médio e a África, visto que tinha muitos europeus que vinha até o Brasil, vinha também pessoas da África, que eram os africanos, inclusive de língua árabe também, os malés. Aí está um dos motivos que, entre os idiomas, ele aprendeu a língua árabe. Então, já observa que o interesse dele de aprender idiomas são idiomas que eram falados no Brasil por imigrantes. Então, esse interesse dele de ir até a Europa era encontrar esse novo mundo e trazer dessa viagem progresso, desenvolvimento, conhecimentos para que o Brasil também possa desenvolver em todas as áreas. Então, ele era uma pessoa que... Ele chamava ele um homem enciclopédia, porque ele leu de tudo, ele fazia entender de tudo e que era, naquele momento, necessário, porque tinha que ser um imperador, um administrador que pudesse trazer várias áreas de conhecimento para o Brasil. Então, o interesse dele era justamente viajar para trazer conhecimentos. E aí, uma das frases que ele dizia é que a viagem dele era de turismo e de conhecimento científico. O Dom Pedro II era um imperador erudito. Às vezes, alguém pode estranhar a viagem por conhecimento, né? Mas a gente precisa entender que era outra época, né? Era preciso viajar para se conhecer as coisas e esse conhecimento poderia servir para embasar políticas. Eu acrescentaria mais um detalhe que ele, como imperador, mas ele não podia viajar sem autorização do parlamento. Então, existia... tinha que ter autorização. E os brasileiros achavam que se ele viajasse, eles iam ficar órfãos para ver a admiração que ele tinha por o imperador e o amor por ele também, né? Que cresceu já praticamente o imperador. Então, era sempre uma dificuldade de viajar até que ele conseguiu na primeira viagem dele uma autorização porque a filha dele morreu na Áustria. Então, eles deram uma permissão para ele viajar. Agora, também, muito interessante, importante notar que as viagens dele ele pagava do próprio bolso. ele não aceitava dinheiro do império para fazer as viagens. Por isso que ele considerava as viagens dele de turismo e de conhecimento científico e não eram viagens oficiais. Portanto, ele, quando viajava, ele chegava nos lugares e se apresentava como Pedro de Alcântara. E alguém perguntasse para ele do imperador e dizia que o imperador ficou no Brasil, porque ali estava o cidadão brasileiro e que ele pagava, então, do bolso dele e a comitiva que ia com ele e cada um pagava também suas próprias despesas. Então, não tinha nenhum gasto do império com as viagens que ele fez e que durava bastante tempo por causa das distâncias e das dificuldades de transporte também. E sobre essas viagens, eu disse que não eram oficiais e havia uma comitiva. Quem que acompanhava ele? Como que eles viajavam a navio, o cavalo? Onde que ele costumava se hospedar? As viagens que ele fazia eram por conta dele e tinha uma comitiva que viajava que ele convidava, mas não há maneira de convidar, mas que cada um pagava as despesas dele. Mas essas pessoas que o acompanhavam eram pessoas que estavam dentro do império, pessoas intelectuais também. Então, ele levava essas pessoas que iam em busca também de conhecimento científico e para voltar e aplicar. Então, várias, como o Bom Retiro, que acompanhou ele nas duas viagens e outras viagens também mesmo dentro do Brasil, eram pessoas que estavam para fazer contatos, conhecer as novas tecnologias em todas as áreas e trazer para o Brasil. Aí, nessa comitiva que era pequena, tem alguns livros que falam de 200 pessoas, mas aí é porque engloba que Dom Pedro viajava em navios e em transportes comuns. Ele não viajava em nenhum navio particular. Então, ele entrava num grupo que estava viajando e ele era, ele e a comitiva dele de 10 a 15 pessoas, quer dizer, fazia parte das 200 pessoas que estavam viajando. Mas isso não quer dizer que era a comitiva dele. Então, era mais um detalhe que ele era muito observado é que ele viajava como um simples cidadão e se apresentava simplesmente como Pedro de Alcântara. Ele não se apresentava como imperador e ele era até conhecido como o homem da casaca preta, porque ele carregava, ele vestia sempre um casaco preto, carregava uma maleta preta e um chapéu preto e um guarda-chuva preto. Que era também o costume da época, mas então ele mesmo carregava um objeto que ele tinha que carregar e ele não tinha pessoas que faziam a corte para ele. E quando ele chegava nos locais por não ser visita oficiais e que ele pedia para não ser oficial para não ficar ligado ao protocolo. Então, para não ter esse protocolo e ele ter a liberdade de andar pela cidade, de encontrar quem ele quiser e o interesse dele sempre era de encontrar intelectuais, principalmente escolas, colégios para saber sobre a educação. Políticos, ele acabava encontrando porque não era oficial, mas se vai ver, ele acabou encontrando vários imperadores, mesmo lá na França, quando esteve, já era a república, o presidente, rainhas, quer dizer, ele era conhecido pela intelectualidade dele, então, no final, ele acabava encontrando essas autoridades, mas sem o protocolo, ele sempre exigia que fosse como um cidadão brasileiro e o interesse dele, como eu disse, era encontrar intelectuais e pessoas que estivessem descobrindo alguma coisa para ele trazer para o Brasil. E ele, lógico, ele já sabia o que tem no Brasil e o que precisaria desenvolver. Então, foi um dos motivos que ele chegou para a Europa e depois foi para o Oriente também. Ele tentava viajar o máximo possível à paisana. Exato. Como eu falei no começo do episódio, o senhor lançou um livro em 2015 sobre as viagens do Dom Pedro II pelo Oriente Médio e África do Norte. E quais foram as fontes que o senhor utilizou para escrever sobre essas viagens e depois dessa pesquisa que o senhor fez, alguma coisa mudou no seu entendimento sobre o Imperador? Então, o Dom Pedro II, eu comecei a conhecê-lo melhor aqui no Oriente. Então, no Brasil, nós estudamos sobre o Dom Pedro, já tinha lido sobre ele, mas aí eu me lembro que nas leituras era toda uma história de Dom Pedro e tinha lá uma página, um capítulo que falava viaja ao Oriente e falava que ele passou pelo Egito e algumas vezes Palestina, mas era muito pouco. Então, foi quando eu estava aqui que eu lembrei dessas passagens, eu disse, bom, agora eu estou aqui, eu posso talvez encontrar mais detalhes. E aí eu comecei a fazer, então, essa pesquisa, entrei em contato com o Museu Imperial de Petrópolis e tive, assim, um acesso, uma autorização de ter o acesso ao diário de Dom Pedro II, o original, e depois também obtive uma cópia, mas aí eu focalizei mais na parte do diário sobre o Oriente Médio, que então foi o Líbano, a Síria, a Palestina e o Egito. Aí eu, com essa cópia do diário dele original, comecei a ler e, como eu estava aqui, eu comecei a viajar pelos locais que ele citou no diário. Então, nesses locais, eu procurava ver se não tinha algum rastro ali dele que ele passou e alguém anotou. E aí eu comecei a pesquisar os jornais da época em árabe e também em hebraico, na Palestina. Então, para saber, logicamente, que ele não era uma visita oficial, mas provavelmente ele encontrou jornalista ou alguém que ficou interessado por ele e deve ter colocado uma nota. Aí foi ali que eu encontrei alguns jornais em árabe, como o Samarata do Funun, depois também a revista acadêmica, científica do Egito, mesmo o jornal Al-Hiram, que é o maior jornal do Oriente Médio e que tinha sido criado, fundado em 1975, quer dizer, quando ele esteve na segunda viagem, já apareceu um pequeno artigo sobre ele, uma anotação. Então, aí eu fui recolhendo, colecionando esses jornais, revistas e alguns locais eu cheguei a também questionar, porque na época quando ele visitou colégios, e principalmente era colégio de freiras e de padres, e todos esses colégios de padres e freiras eles têm um livro de ouro, onde as pessoas assinam pessoas importantes e também esses superiores eles tinham uma tradição de fazer um diário que cada dia ele anotava tudo o que acontecia no convento, na escola, o que aconteceu na região. E fui atrás desses diários também e teve colégio que, com dificuldade, porque muitas vezes quando a gente fala o Dom Pedro, o imperador, então são pessoas novas, atuais, eles falam, não, nunca teve aqui imperador nenhum, quer dizer, sem olhar nos documentos, aí com muita insistência eu consegui que pessoas me deram acesso a esses diários e eu fui lá no mês, por exemplo, ele estava em Beirute em novembro, aí eu fui lá procurar em novembro e encontrei textos de diários de superior de colégio que fala justamente sobre a passagem dele e nesses jornais de diário que eu encontrei algo que é muito interessante é que eles anotam sempre a simplicidade desse homem que chama Pedro de Alcântara que é um imperador mas que não se apresenta como imperador e que é uma pessoa que discute qualquer assunto com sabedoria quer dizer qualquer um que vai conversar com ele ele é capaz de realmente manter uma conversação mas aí é a simplicidade dele aí num colégio de freiras que ele passou que era um colégio de moças que ele visitou era num sábado aí ele marcou pra ele ir na missa no domingo porque ele também viajava e todos os dias de manhã onde que ele pudesse ele participava de uma missa durante todas as viagens dele e ele foi no colégio de manhã então as freiras prepararam era tradição e aqui no oriente ainda tem isso de uma cerimônia oficial principalmente igreja se coloca uma cadeira um tipo de um trono na frente do altar para que aquela autoridade seja a pessoa principal que fica na frente do padre ali celebrando a missa e eles prepararam então esse trono logo que ele chegou ele disse pra superiora eu dispenso o trono eu vou sentar no meio do povo então isso daí é uma anotação que a freira escreveu no diário dela quer dizer é algo que ela ela ficou admirada porque nem um rei nem um príncipe ou uma autoridade ao contrário se não tiver a cadeira lá talvez eles nem participam da cerimônia porque eles querem ser mostrado que eles são autoridade e ela diante de um rei ela preparou um trono para ela uma cadeira especial e ele simplesmente ele disse não eu vou ficar no meio do povo então essa é uma das marcas que não só nesse diário mas os jornais da época todos eles entram naquela mesma questão de um homem intelectual e simples e que conversa com o povo ele chegou em Beirute ele foi encontrar com o povo discutir com eles e ele recebeu vários livros autografados esses livros eu pesquisei na biblioteca nacional encontrei esses livros lá que estão autografados por pessoas aqui do do Líbano e da Palestina também e do Egito ele tem muito contato com autoridades do Egito e escritores também e algo interessante que nessa pesquisa em contato com o Museu Imperial de Petrópolis que me deram acesso a vários documentos e me ajudaram na pesquisa quer dizer a distância muitas questões que eu tinha ele tinha sempre pessoas que estavam ali prontas a me responder né e que são historiadoras do Museu Imperial uma delas eu cito é a Fátima Argon que é uma escritora historiadora que estava no Museu Nacional agora está em outra instituição então essas pessoas eu perguntava mas se encontra algum documento porque sempre nos museus tem aquela caixa que é vamos dizer o depósito coisas que não foram catalogadas que não sabem qual que é a origem então fica ali guardada então eu solicitei teve essa historiadora que na procura desses documentos que estavam sem serem catalogados encontrou documentos árabes e ela me mandou uma cópia desses documentos que aí eu tive então oportunidade de fazer a tradução também mas saber que esses documentos estavam lá guardados muitas vezes tinha documentos que era em grego em russo mas estava tudo misturado né e não sabia qual que é a origem então esse documento em árabe que eu peguei eu acabei descobrindo ali uma permissão que ele tinha recebido porque ele pedia ele tinha que pedir permissão um cristão quando vinha no oriente médio no século XIX e não ele tem alguns lugares que tem exceções que quando é um cristão ele não pode entrar na mesquita ou em algum lugar religioso muçulmano porque ele é cristão e no caso ele é cristão mas ele ele é uma pessoa aberta às religiões ele lia o Corão ele vindo ao oriente ele quer visitar as mesquitas também então aquele documento que estava em árabe lá no museu imperial ele era simplesmente uma permissão dizendo que o imperador D. Pedro II ele pode com aquele papel entrar em todos os templos e tem que ser muito bem recebido ele chegou lá já com um documento então ele chegava na mesquita não você já via que era um cristão um ocidental mas ele tinha uma permissão e foi aí que ele teve esse contato então ele já pediu antes de viajar já sabendo as dificuldades que ele ia ter mas ele queria saber porque ele era um cristão mas ele era aberto às outras religiões e também tinha conhecimento ele chegou a discutir com vários sheiks né e também ele falava hebraico então ele encontrou também vários rabinos e esteve em sinagogas também principalmente na Palestina um outro documento interessante foi três folhas duas em árabe uma em árabe duas em francês que estava nesse depósito do Museu Imperial então era justamente essa visita que ele fez a esse colégio e que ele foi no outro dia na missa ele deixou uma uma doação para as meninas que a maioria eram meninas órfãos então ele fez uma doação e que a superiora cita no diário dele que ele fez uma doação aí justamente quando ela me manda esses documentos do museu eu encontro uma poesia de agradecimento que as estudantes fizeram então ali confirmou que aquele documento que estava catalogado era justamente essa doação que ele fez em Beirute e que as órfãos desse colégio preparou uma poesia em francês porque o francês era a língua internacional da época e uma em árabe e que eles declamaram essa poesia para ele quando ele estava no colégio aí esses documentos e outros que eu encontrei os que estavam em árabe eu fiz uma tradução em português uma tradução juramentada também e doei a cópia desses jornais e documentos que estava já no museu e os que eu encontrei aqui hoje eles estão catalogados no arquivo histórico do museu imperial de Petrópolis então hoje um pesquisador que queira saber mais sobre o Oriente ele vai acabar encontrando esses documentos que eu encontrei no Oriente e ali foi que eu vi que aquela uma página um capítulo sobre o Oriente Médio é que os historiadores eles eles falam podiam falar muito sobre D. Pedro II no Brasil e talvez até na Europa pela facilidade de conhecer a Europa mas o Oriente Médio então era era difícil que era somente então quem estivesse aqui na região e que aí eu tive essa oportunidade de estar no Oriente de pegar o diário dele seguir passo a passo e aí eu fui compondo o livro que eu escrevia o diário dele praticamente coloquei todo o diário e acrescentei os comentários e documentos que eu fui encontrando e outras histórias que fomos escrevendo no decorrer disso que completou além do diário dele eu fui procurar as cartas também que o problema do D. Pedro é que quando ele escrevia uma carta ele não escrevia o diário então muitas vezes o diário está cortado mas porque existe uma carta então era geralmente era uma carta que ela escrevia muito cartas para a Condessa de Barral que é conhecida como uma grande amiga dele intelectual se fala muito de amor mas eu vejo mais ali um amor platônico porque era uma mulher que ele tinha muita relação de escrever sobre toda a história arqueologia as artes então era uma pessoa que ele escrevia muito e o diário do Oriente Médio ficou interessante porque ele tentou trazer ela para essa viagem ela não quis e se observa no diálogo no diário dele que ele escreve o diário para alguém quer dizer ele descreve as pessoas quando ele encontrava uma pessoa você pode ler ele está descrevendo como essa pessoa então o diário ficou interessante que não era um diário que ele escrevia hoje eu encontrei fulano de tal hoje eu fiz isso aquilo não ele contava uma história e essa maneira dele contar é que essa parte do diário do Oriente Médio ele é muito rico para conhecer as questões de história a questão de sociologia de antropologia de arqueologia ele conhecia o hierogrifo também os sinais que se escrevia então esse conhecimento dele lendo o diário dele você está lendo realmente uma enciclopédia onde ele comenta de tudo e ele dá além de comentar ele dá as opiniões dele uma parte do diário ele escreveu em francês porque ele queria passar uma cópia para arqueólogos principalmente quando ele estava no Egito para ler o que ele viu o que ele comentou para ver se estava certo então veja que é toda uma uma história que ele ele está contando e ele está anotando também então no diário dele você vê anotações que ele no Egito ele foi ver uma usina de açúcar um engenho né um engenho onde que ele ele marca o nome da máquina ele marca a quantidade porque o Brasil ele era um país que estava trabalhando com açúcar né ele tinha ele tinha engenhos e as máquinas que estavam no Egito eram justamente tecnologias e máquinas francesas então ele anotava tudo para levar essa tecnologia para aplicar no Brasil para desenvolver a indústria sucareira que estava iniciando e que teve grande progresso no Brasil a sua pesquisa durou mais ou menos quanto tempo? foi mais ou menos cinco anos mas nesses cinco anos quer dizer porque eu viajava nos momentos que eu estava de férias e recolhia documentos então é por isso que foi demorando mas aí eu fui ajuntando toda essa documentação e depois praticamente em um ano foi que eu formei o livro e que seria muito mais ainda eu tive que diminuir muitas coisas que ainda você pode escrever muitas coisas sobre essa presença dele no Oriente Médio e o interesse que ele teve pela cultura árabe como eu disse no início muitos dos jornais brasileiros criticavam que ele era uma pessoa que ficava procurando aprender línguas exóticas ali no livro eu procuro mostrar que todas essas línguas que ele aprendeu ele aprendeu línguas que eram faladas no Brasil como a língua árabe era falada pelos africanos os malés que teve até mesmo a revolução dos malés no Brasil e que eles não eram africanos analfabetos eles eram analfabetos em português mas eles liam e escreviam árabe ali eu fiz a pesquisa de notar que no Rio de Janeiro tinha livraria que vendia alcorão em árabe esses alcorões eram feitos na França era caríssimo então quer dizer para vender esses livros ali no Rio de Janeiro a um preço altíssimo e que os africanos comprava prestação aquilo era porque ele lia porque se ele não soubesse ler ele não iria pagar uma fortuna para guardar um livro em árabe então realmente o árabe era falado nas ruas do Rio de Janeiro nas ruas principalmente de Salvador na Bahia onde que tinha esses agrupamentos de africanos de língua árabe então o interesse dele pelo árabe era de saber o que esse povo falava e eu observei também no diário dele ele indica livros que ele recebeu e que ele estava estudando livros de língua árabe e aí eu observei que no início do que ele aprendeu a língua árabe era um livro de árabe da África do Norte que é um o árabe ele é diferente do árabe do Oriente Médio então veja que ele iniciou a língua árabe da África do Norte justamente por ser a língua dos africanos aí depois ele teve professores eram embaixadores da Alemanha da Áustria que estava no Brasil e que eram orientalistas geralmente esses embaixadores eram orientalistas e foi ali que ele aprendeu então a língua árabe com orientalista alemão e aí a parte que eu mostro também que ele tinha essa paixão pelo Oriente então ele era também um orientalista então muitas vezes hoje é falado um orientalista tem um às vezes um aspecto negativo porque principalmente os europeus eles apresentam um Oriente que não era verdadeiro então tem muitos orientais que criticam esse orientalismo ocidental que mostraram um Oriente que não era real mas eu observo também foi que esses orientalistas que criam um Oriente que não era muito real eram principalmente os franceses mas os orientalistas alemães eles são bem diferentes a maneira de escrever de pesquisar de falar sobre o Oriente é diferente dos outros orientalistas e aí eu lembrando que ele aprendeu a língua árabe e como o hebraico também e sobre o Oriente com orientalistas alemães aí é por isso que no diário dele se vê muita realidade ele no diário dele você não lê ele falando num Oriente fantasioso um Oriente uma noite somente ele fala da realidade ele fala da pobreza ele fala da sujeira nas ruas ele fala da miséria do povo que está na rua ele conta situações de guerra de massacre e aí é interessante que em um certo momento lá ele está em Damasco isso depois que ele esteve em Beirute e ele escreve isso no diário dele que ele ouviu pessoas falando que eu gostaria de migrar para o Brasil ele diz assim tem pessoas querendo emigrar para o Brasil eles falaram em árabe ele entendeu isso e ele anotou isso no diário dele então mostrando ali que ele ele estava sabendo da situação de massacre já tinha teve um grande massacre em 1860 e outros seguiram e aí ele observa que o povo sempre nessa preocupação de procurar um local bom para viver e longe de massacres eles chegaram a pensar no Brasil aí eu entro nessa parte também no livro eu apresento mostrando uns detalhes foi que D. Pedro II ele pode ser considerado o pioneiro das relações Brasil mundo árabe apesar de não ser uma visita oficial mas ele encontrou autoridades e ele abriu essa ponte que é justamente o nome que você lembrou no início Alcântara quer dizer é uma ponte então ele foi realmente essa ponte e ele foi muito apreciado porque ninguém sabia quem é rei mas é rei de onde do Brasil quer dizer no oriente as pessoas diziam América Amérique ele dizia em árabe Amérique do norte porque aqui tinha lá os pastores protestantes os padres americanos e colégios americanos então o americano era conhecido aqui mas da América do Sul quem que vinha no final do século 19 para cá ou uma autoridade que chamasse atenção nunca teve ninguém ele pode dizer que seja o primeiro vamos dizer como autoridade que chamou atenção e essa vinda dele foi que os jornais da época então procurou saber mais sobre ele e escreveu sobre ele e teve revistas e jornais que escreveu não só sobre ele mas a história do Brasil falou sobre Dom Pedro I o pai dele falou sobre ele e falou então uma parte geográfica falando da quantidade de rios de terras agrícolas de ouro de diamante e de florestas que tem no Brasil então realmente um paraíso os jornais descrevem um paraíso um Eldorado e é justamente isso que os árabes aqui diante de todas as crises e perseguições ele estava sobre o domínio do Império Otomano então eles esses jornais foram que divulgou o Brasil então Dom Pedro II indiretamente passando aqui ele divulgou o Brasil aí vem uma outra questão também foi que essa viagem de Dom Pedro então além de turismo de conhecimento científico existia já estava caminhando com a abolição dos escravos então necessitaria em breve de mãos de obras de imigrantes que fosse para o Brasil o Brasil já tinha se queimado um pouco antes com os suíços e outros que foram para a Europa trouxeram imigrantes e foram maltratados e eles voltaram e o Brasil ficou com um aspecto feio para imigrantes ninguém queria vindo da Europa para o Brasil aí Dom Pedro II passando pela Europa foi justamente mostrando esse lado intelectual e mostrando que ele receberia essas pessoas e poderia o Império ajudar e aí podemos observar que a grande migração foi justamente por países onde ele passou foi a Espanha Alemanha Suíça que foi depois em seguida para o Brasil e nessa viagem ele acabou vindo para o Oriente aí observei também foi que o interesse dele é que na Europa estava lá a Revolução Industrial já tinha muitos da agricultura que estavam desempregados e o interesse do Brasil era aproveitar esses que tinham conhecimento da grande agricultura porque no Brasil era a questão do café da cana de açúcar e tal tudo bem ele passou nesses países e acabou conquistando atraindo vários deles que foram para o Brasil e era um contrato entre governo a governo com os europeus aí ele chega no Oriente bom no Oriente ele aí eu me questionei bom mas é ele vem no Oriente ele está querendo mãos de obras que seja para a grande agricultura o Oriente não existe o grande agricultor a agricultura que é mais de subsistência mas eu observei nas entrelinhas do diário dele foi que ele era um homem que ele tinha uma visão do futuro ele imaginava as coisas bem mais na frente então ele sabia que todos esses imigrantes da Europa que estavam indo para o Brasil para a agricultura e o Brasil como uma grande superfície ele necessitaria alguém que andasse todo o Brasil e fizesse o intercâmbio comercial desses produtos aí ele pensou nada mais que os árabes ele imaginou então os árabes como esses grandes comerciantes que gostam de caravana eles andando no Brasil eles vão ter essa oportunidade de circular e é justamente esse povo eles não são não tem um país ele estava aqui no Oriente Médio sob o domínio otomano fiz a pesquisa sobre isso e mencionei no livro foi que ele como imperador já em 1858 então bem antes de vir para o Oriente ele tinha já assinado um tratado de amizade com o comércio e navegação com o Império Otomano que o Império Otomano tinha interesse no agronegócio do Brasil na agroexportação para com o Oriente Médio e com a Ásia então ali foi assinado esse tratado e aí fui ler esse tratado e uma das cráusulas que tem lá foi que nesse tratado um brasileiro de passaporte do Império Otomano do brasileiro que viesse para o Oriente do Império Otomano poderia entrar sair e trabalhar como quisesse e é o mesmo quem possuísse quem é titular de um passaporte otomano pode ir para o Brasil entrar no Brasil trabalhar abrir negócios e aí foi justamente ele quando ele veio aqui ele praticamente deu essa facilidade que o libanês não existia um passaporte libanês ou um passaporte sírio todos os árabes estavam com um passaporte otomano e turco e que aí eles poderiam ir para o Brasil e chegar lá não teria dificuldades de entrar porque já tem um acordo e foi justamente o que aconteceu essa grande imigração que foi justamente após a visita dele em 1876 a grande imigração já tinha árabe mas a grande mesmo foi a partir de 1880 esses libaneses que saíam daqui chegavam no porto de Santos desciam mostrava o passaporte otomano aí lógico que eles carimbavam turco então eles eram chamados de turco porque o passaporte era turco e não tinha aí muitos libaneses falam não sou turco sou libanês mas o passaporte que ele tem é turco então o registro é correto muitos dizem os brasileiros não entendiam mas não tinha que entender era só turco mesmo então foi ali que muitos reclamam mas ali estava a facilidade dele a facilidade dele chegar e poder entrar se um italiano e um francês naquela época chegasse sozinho sem um contrato entre os dois governos ele não desceria do navio primeiro ele embarcaria então veja que o passaporte otomano era importante justamente por causa desse tratado e que foi isso que deu a facilidade que o libanês chegou desceu no porto de Santos e dali ele não precisou ir para uma fazenda veja que os outros imigrantes da Europa eles desciam no porto de Santos tinha um trem que levava eles até a estação do Brás que é uma hospedaria que hoje é muito interessante visitar em São Paulo o museu da imigração que tem até hoje lá a estação e tem uns trens do século XIX que transportava de Santos até São Paulo eles ficavam nessa hospedaria 10, 15 dias depois de 70 dias no mar e aí vinham os fazendeiros pegarem esses imigrantes e levavam eles para a fazenda eles não tinham direito de circular no Brasil eles ficavam restritos à região à fazenda que eles têm um contrato para trabalhar o libanês diferente o árabe diferente no sentido que com o passaporte turco como eu disse no tratado eles tinham a liberdade de entrar de trabalhar e de abrir negócios e foi justamente eles pegaram a mala deles e começaram a ser mascate o que eles adoram fazer o comércio e o intercâmbio então veja que final do século XIX você tem documentos que mostra libaneses no Acre imagina no final do século XIX onde estava o Acre você tinha que ser tudo a barco não tinha avião e nada e nem grandes navios um dos exemplos é a família que foi ministro um grande médico Adib Jaten que ele nasceu em Rio Branco no Acre que é uma família de imigrantes que já no final do século XIX chegou no Acre então veja que eles chegaram até lá estavam em Manaus eles estavam em Chuí vamos dizer no sul do Líbano na última cidade do sul do Líbano em qualquer lugar e aí se diz como é difícil hoje no Brasil você chegar numa cidade que não tem pessoas que conhecem o quibe e a esfirra que é os pratos típicos que hoje muitos tem como pratos libaneses para ver a inclusão que eles tiveram isso tudo vamos colocando que foi um dos pioneiros que atraiu e que levou os arvos a pensar no Brasil e que houve oportunidade para eles no Brasil foi D. Pedro II com essa viagem dele com essa diplomacia indiretamente também em contato com a população e o que os jornais diziam era isso era a relação que ele tinha com o povo aí imagina quando ele estava no diário dele ele conta isso ele fez todo o trajeto a cavalo de Beirute a Damasco e a Jerusalém ele escreve que foi montado numa égua branca geralmente as autoridades nunca andaria desse jeito a cavalo e aí ele descreve no diário dele eu cito isso também que ele anota que nas estradas eram perigosas existiam os assaltantes na época era tudo quando aqui de Beirute a Damasco até hoje é uma montanha que se sobe a 1500 metros de altitude com várias curvas e na época era uma estrada e ele diz que quando estava subindo a estrada então era aí o monte nevado porque ele veio em novembro é a época que é o inverno daqui do Líbano e ele então via na frente dele alguns soldados turcos e ele descreve algumas lanças com a banderola verde e amarela então na frente dele eram soldados turcos carregando uma bandeira pano verde e amarelo e ele passando isso esse trajeto ele passa por vários vilarejos então as pessoas olham aquele homem que então fala ele é um rei mas veja a simplicidade mas tem na frente dele uma bandeira verde e amarela que ninguém nunca tinha visto e muitos talvez nunca tinham ouvido falar sobre o Brasil então ele essa passagem dele a gente pode dizer que ele foi um garoto propaganda do Brasil que ele ele sem sem fazer acordos e tratados né aqui com os países aqui ele divulgou o Brasil e ele ele não levou nenhum tratado no bolso mas na bagagem dele ele levou muita cultura muito conhecimento e aí levou ainda esse povo que foi para o Brasil e que hoje eles fazem parte da sociedade brasileira isso é um povo que ajudou a desenvolver a finalizar a construir a nacionalidade brasileira né é como diz os libaneses no Brasil eles são brasileiros de origem libanesa então e o árabe também todos os árabes então essa essa inclusão de um Brasil hospitaleiro e que também é um pouco da cultura oriental da hospitalidade então essa simplicidade e hospitalidade fez que ele ele criou esse grande movimento que hoje nós temos os árabes em todo o Brasil e que eu considero e lendo tudo que ele escreveu e a passagem que ele fez por aqui ele é uma das pessoas que atraiu esse povo indiretamente para o Brasil é até interessante essa questão que o senhor falou da imigração dos árabes poderem circular pelo território parece que os europeus estão mais concentrados no sudeste e no sul e os árabes pelo país inteiro exatamente eles estão espalhados em todo o Brasil eles entraram em todas as sociedades eu digo sempre que o mascate o árabe é aquele que o que Gilberto Freire escreveu sobre a casa grande e a senzala o mascate foi aquele que saiu da cidade e foi para o interior então além de levar produtos para vender ele levava as notícias as informações da cidade para o interior e do interior para a cidade é algo interessante que os mascates quando eles chegaram lá já existiam os mascates italianos e portugueses que faziam esse trabalho de mascate mas só que eles faziam esse trabalho de mascate na cidade eles não iam para o interior porque a ideia era que no interior o pessoal que trabalha nas fazendas eles não tem dinheiro então eles trabalham como que tem ali quer dizer ele vai fazer mascatear em uma fazenda para vender para quem? o proprietário da fazenda ele já vem para a cidade fazer compra na cidade mas é o libanês com esse espírito de intercâmbio que já é desde a época dos fenícios diferente de um pensamento europeu é que eles chegavam com as malas deles na fazenda aí o indivíduo ficava encantado com aquelas camisas meia calça bonita e muitas vezes ele tinha até importado também produtos mas eles falavam mas nós não temos dinheiro ele olhava assim e falava mas você tem galinha tem porco tem milho tem feijão vamos fazer uma troca vamos fazer a troca veja é o escambo quer dizer é o princípio das caravanas do oriente as caravanas no oriente não era muito vender e pegar o dinheiro ele trocava produto então o gosto do árabe na caravana e no comércio não é vender e pegar o dinheiro era fazer as trocas e naquela troca que ele fazia ele ia trocar por algo melhor ainda então na hora que ele pegava o porco a galinha o feijão os ovos em troca de uma camisa ele voltava para a cidade ele entregava isso ele ganhava às vezes muito mais então essa questão de ir e voltar aí veja que no interior muitas vezes as pessoas viam o mascate como aquele que trazia as notícias da cidade e quando ele voltava do interior ele trazia as notícias do interior então ele foi esse intercâmbio tem até uma história interessante que virou um filme depois um que chamava Ibrahim que foi um fotógrafo e foi jornalista do Globo no Ceará ele foi um amigo do Lampião inclusive tem um filme que chama O Baile Perfumado que é a história desse libanês que filmou que tirou fotografias e hoje uma das raras imagens de Lampião e o bando dele na Caatinga pertence a esse libanês que viveu em Pernambuco e viveu no Ceará e hoje os originais estão no arquivo nacional de Recife no Pernambuco então veja que eles entraram na história do Brasil então eles não somente mascatearam mas eles entraram e fizeram parte dessa história no Acre quando o Acre tinha uma parte que não pertencia ao Brasil mas a Bolívia se vai ver a relação dos que lutaram para conseguir essa independência e recuperar essa parte do Acre vai encontrar na lista vários nomes de libaneses que estavam lá e lutaram na parte brasileira para defender o Brasil então a participação deles a inclusão deles na sociedade brasileira é algo assim excepcional uma pequena dúvida quando você falou das autorizações em árabe para o Dom Pedro II entrar em algumas mesquitas quem que autorizava era alguma autoridade local ou no caso o sultão não era o governador da região essa autorização que encontrei no Museu Imperial e que hoje ela está traduzida em português está no Museu Imperial era de um sultão que então dizendo que ele está permitido entrar em todos os templos religiosos que na época um cristão não entrava numa mesquita era proibido e vice-versa não tinha muitas igrejas mas também os muçulmanos não poder frequentar uma igreja era um princípio que para eles num templo não é um local de visita para ser curiosidade é um local de oração então o Dom Pedro II conseguiu isso porque as autoridades bem conhecia que ele era um conhecedor e ele conhecia o Corão e conhecia a língua árabe ele mesmo ficou então amigo do sultão da época que chamava Ismail que é o Rediva que ele chamava que é um vice-cônso que é o grande da época dos otomanos no Egito e existe correspondência entre os dois existe mesmo cartas que eu encontrei no Museu Imperial desse Rediva ao Imperador agradecendo que o Imperador mandou livros para ele livro do Brasil é um livro sobre o Brasil em inglês que foi escrito na ocasião da Feira Internacional da Filadélfia em 1876 que Dom Pedro II participou também então essa correspondência com o sultão consultando com o Rediva que é o vice-rei que foi muito interessante e algo também interessante que ele era reconhecido pelos arqueólogos por isso que ele escreveu uma grande parte do diário dele no Egito em francês para que os arqueólogos possam verificar se ele bem entendeu os comentários dele e ele fez parte também além de várias instituições acadêmicas pelo mundo principalmente na Europa mas do Egito ele era membro honorário do Instituto do Egito é um instituto que foi fundado por Napoleão na época eles estavam no Egito esse instituto existe até hoje no Egito e nos livros então lá consta o nome de Dom Pedro e as duas vezes que ele passou hoje é no Cairo na época de 1871 e 1876 esse instituto era em Alexandria que era a cidade principal era muito maior importante que o Cairo então nesse livro de ouro do Instituto está lá que a primeira vez ele fez uma conferência onde ele mostrou que ele conhecia realmente o Oriente conhecia o Egito e conhecia a arqueologia o hierogrifo então ele fez uma conferência no Instituto em 76 ele fez uma outra conferência quando ele passou no Egito em Alexandria onde ele fala sobre o vandalismo no Egito o vandalismo nos sítios arqueológicos e ele porque nas viagens que ele fazia ele foi fazendo as anotações de templos que estavam sendo roubados quebrados e aí ele faz uma crítica séria mesmo ao vice-rei é por isso que eu digo que ele o diário dele ele é um orientalista mas um realista então ele ele faz uma crítica mesmo dizendo que ele conheceu também os palácios do vice-rei que é o amigo dele que ele mesmo foi convidado para almoçar jantar ele aceitou por vamos dizer uma intimidade com esse vice-rei mas ele chegou um momento que ele criticou e disse que era melhor o vice-rei no lugar de investir tanto dinheiro em construir o palácio que ele constrói para ele ele preservar os sítios arqueológicos que está sendo depredado então ele deu uma dura no vice-rei e essa dura aconteceu que o vice-rei presenteou Dom Pedro II com um sarcófago muito raro que era de uma cantora do Egito do Amon que ele ofereceu esse sarcófago para Dom Pedro que ele levou para o Brasil e o pai dele já na época tinha comprado um grande acervo de egiptologista de acervo de egiptologia de sarcófago e de outros materiais do Egito e aí ele levou mais esse sarcófago e esse sarcófago infelizmente agora em 2018 como tantas outras peças nós perdemos naquele incêndio horrível que aconteceu no Museu da Quinta Boa Vista então mas veja esse contato com o rei e a sinceridade dele junto a esse rei o rei mesmo reconheceu que ele tinha razão e que ofereceu então de presente para ele esse sarcófago que era valioso numa questão de história de arqueologia de vitologia foi um presente que não se dá para qualquer um ele foi reconhecido pelos reis pelos arqueólogos pelos historiadores e quando um historiador reconhecido ele fala que o rei ele era um conhecedor é porque é um conhecedor ele não faria isso simplesmente para cumprimentá-lo anotei também em Beirute ele visitou o colégio protestante sírio de Beirute que hoje é a Universidade Americana de Beirute era um colégio feito pelos pastores protestantes e nessa época quando ele visitou ele pedia autorização também para visitar a escola o colégio antes de chegar em Beirute e eu encontrei os documentos que eles responderam e dizendo mesmo colocando professores para recebê-lo e informar tudo sobre o colégio que eles estavam aqui no Líbano e aí depois de uma aula ele entrou numa aula colocaram de novo uma cadeira para ele ele não aceitou e foi sentar entre os estudantes para participar de uma aula aí é nessa história que tem uma história oral que fala que nesse momento quem estava do lado dele era um jovem de 16 anos que era um colégio chamado Neme Jafet o Jafet e que esse Jafet quando cresceu em 1890 em torno de 1890 a família dele migrou para o Brasil os irmãos dele e ele também porque ele era um intelectual e foi perseguido aqui e chegando no Brasil foi se formou um grupo que foi o grupo Jafet que foram praticamente os fundadores do bairro Ipiranga em São Paulo então na história da imigração libanesa é conhecida essa presença da família Jafet no Brasil e que justamente um dos membros dessa família que era um professor e que na época era um estudante sentou ao lado de Dom Pedro II hoje onde que é a Universidade Americana de Beirute e aí o que é interessante depois da aula ele foi encontrar os grandes professores teve um encontro com os professores e isso então tem um artigo escrito em uma revista científica da época chamada Mukhtataf que tem mais de cinco páginas falando dessa visita do imperador ao Líbano e ao colégio e aí eles anotam isso está no artigo do jornal da revista em árabe que eu vi então não é uma história oral mas mostrando lá justamente essa parte da simplicidade do imperador simples e que era um intelectual e que aí eles observaram isso no artigo também que ele perguntou qual livro de matemática vocês usam para os cursos aí o professor de matemática mostrou o livro para ele aí ele olhou e disse este livro realmente é excelente bom, até aí qualquer um pode dizer e tu não vai aplaudir porque diz que é excelente mas ele continuou dizendo ele é excelente porque ele é melhor que este este ele citou os outros livros então o professor viu que ele não está dizendo que é excelente por dizer mas ele estava dizendo porque ele sabia que ele tinha referência dos outros livros da mesma matéria veja, matemática então eles anotaram isso no jornal dizendo que muitas vezes um presidente ele chega e fala que maravilha bom, é uma maravilha mas será que ele conhece realmente que está dizendo que é uma maravilha ali não ele apresentou que é excelente o livro porque ele é melhor que ele citou os outros livros também então veja o reconhecimento que ele teve isso tudo escrito em árabe tem também revistas em hebraico que escreveram sobre isso então esses que leram essa revista esse jornal aí se interessaram pelo Brasil porque aí já não não via quer dizer muitos talvez pensavam o Brasil a terra dos papagaios como que a Europa já imaginava que só tem índio não tem nada no Brasil com os artigos que foram escritos em árabe mostrou um outro Brasil e com a presença esses artigos foram escritos por causa da presença dele por causa da viagem que ele fez na Oriente então indiretamente o Brasil foi conhecido ali e os árabes se interessaram pelo Brasil e está aí um dos motivos de ser uma das maiores colônias de árabes hoje no mundo se encontra no Brasil justamente talvez por causa que o Brasil é um país que abriu as portas os braços para todo mundo quer dizer é um país que tem uma miscigenação e que oriente também essa mistura de religiões de civilizações que passaram por aqui então foi um encontro de dois povos que viveram essa mistura de culturas de religiões e um coração aberto para todos e que fez com que deu certo essa união porque no mundo todo a maior parte que tem principalmente de libaneses no mundo está no Brasil que se calcula hoje em torno de 3 a 5 milhões de libaneses e descendentes e de árabes se calcula que tem em torno de 11 milhões no Brasil é uma das estatísticas estimativas porque não tem nenhum senso oficial é dentro de uma estimativa que calcula 11 milhões de árabes e descendentes no Brasil Dom Pedro II conquistou o carisma da opinião popular árabe e divulgou uma imagem de um Brasil como uma terra de oportunidades e aqui no Brasil quais foram as repercussões das viagens dele algum jornal chegou a escrever você diz os jornais brasileiros isso algum chegou a falar sobre essas viagens dele sobre as viagens dele sim teve vários jornais que escreveram um tipo de um diário um relatório porque tinha os que viajavam com ele que mandavam as mensagens e depois teve o jornal do comércio Gazeta do Rio que tem hoje se pode pesquisar encontrei vários artigos praticamente tem toda a viagem dele mesmo na Europa mas no Oriente sempre mais resumido isso devido talvez a questão do idioma do conhecimento de relação então mas já da Europa se fala mais porque aqui com o Oriente ele não foi muito em encontro de pessoas ele realmente ele caminhava a cavalo e não era todo mundo que tinha ser guia um imperador e ali está ali uma contradição que mostraram que ele era um velho as imagens dele é sempre um velho doente dormindo e que um homem de 50 anos quando ele estava aqui ele passava a fazer todo esse trajeto de Beiruta a Jerusalém passando por Damasco a cavalo e isso no inverno ele chegou no Egito ele subiu a pirâmide você imagina a pirâmide é uma escada que você sobe você tem que escalar cada degrau daquele porque cada pedra é mais de um metro de altura e ele subiu e foi até o topo então veja que ele ele realmente ele é uma pessoa forte ele mostrou um outro lado da parte dele só que aí lógico teve jornais que fizeram crítica mas aí as críticas também não poderia dizer que ele estava viajando com o dinheiro do império ele estava viajando com o dinheiro do bolso dele e algo interessante também foi que o salário dele era uma renda do império anualmente que era em torno de 5% e que em 5 em quase 50 anos ficou 49 anos como imperador ele nunca aceitou o aumento da renda dele então veja que depois de 50 anos tudo aquilo já estava em torno de 3 a 2% do que ele ganhava mas ele nunca aceitou e as viagens que ele fez existem as provas ele fazia empréstimo nos bancos e pagava os juros como qualquer pessoa um cidadão normal cidadão normal emprestava dinheiro de banco então ele foi empréstimos a prova foi que ele morreu na França ele morava num quarto de hotel e quem que pagava o hotel dele era um amigo dele que estava na França que pagou o hotel dele ele morreu praticamente sem nada então as críticas foi realmente porque ele viajava dizendo que ele estava mais preocupado com as viagens com os intelectuais do que com o Brasil mas aí por outro lado mostra que quando ele chegava no Brasil o jornal dizia chegou o D. Pedro com as bugigangas dele porque ele trazia um navio cheio de malas caixas e etc mas todas essas caixas e malas eram livros eram aparelhos o Observatório Astronômico do Rio de Janeiro a base do observatório foi ele que iniciou ele foi um astrônomo também existe até uma estrela que tem o nome Brasília porque ele que descobriu essa estrela a partir do que é hoje a Quinta da Boa Vista ele que trouxe esse primeiro como diz telescópio também ele incentivou todas as áreas ele ia para o colégio D. Pedro II isso que tem até hoje no Rio ele participava dos exames ele ouvia os melhores estudantes pagavam bolsas para eles estudarem no Brasil ou na Europa e isso tudo que ele trazia ele entregava na mão desses estudantes ou aquele que trabalhava aquela matéria para desenvolver para o Brasil então apesar disso tinha jornais que o criticavam que ele trazia essa bujiganga e que ele vivia passeando pelo mundo mas ele mostrou e a história hoje reconhece isso e uma das bases da Biblioteca Nacional são as coleções que ele deixou e quando ele foi exilado os republicanos disseram você pode levar todas as bujigangas com você e ele respondeu que não aquelas bujigangas é do Brasil ele comprou para o Brasil e não ia levar nada ele realmente deixou tudo e está no Brasil e que é uma riqueza que nós temos em questões de livros em questões de instrumentos e de muitas coisas que ajudou o Brasil a desenvolver Ah, interessante esse discurso lá vem chegou Dom Pedro com suas bujigangas me lembra até um mascate com a sua mala cheia de coisa para vender só para tentar aqui recapitular algumas contribuições dele porque sem dúvidas ele é uma das figuras mais emblemáticas da história do Brasil narrativas sobre pinturas e esculturas destapam a grande barba branca dele sua pose monárquica a gente pensa em Império Brasileiro às vezes até pensa no Dom Pedro I em relação à independência mas quando você pensa em Imperador Brasileiro logo vem à mente o Dom Pedro II Barboso e como muitas outras figuras do meio político muito se discute sobre nas universidades na cultura popular tem quem exalte ele moralmente tem quem despreze ele totalmente e a gente sabe que ali uma compreensão histórica mais segura sobre pessoas do passado está mais no caminho do meio ali no meio termo do que nesses extremos o senhor até falou um pouco mas só para a gente recapitular pensando aqui no campo da ciência e da educação quais foram as principais contribuições da gestão dele ele aumentou a quantidade de escolas diminuiu o analfabetismo no Brasil visto que ele incentivava os estudantes a irem para a escola e também ele frequentando os colégios os melhores estudantes ele dava a bolsa para eles desenvolverem pesquisas e estudaram ele foi vamos dizer uma lei que ele investia no bolso dele para que formasse professores formasse profissionais porque ele achava que um país que não tem pessoas que é bem educada não é um país ele tinha isso como princípio e ele diz no diário dele em certos pontos e veja quando eu falo do diário dele ele escreve coisas pessoais um diário que uma pessoa escreve ele não está divulgando então quando você lê o diário dele e vê as ideias que ele tinha mas que era para ele e que hoje nós sabemos porque temos acesso ele dizia eu sou imperador mas a minha vocação seria ser professor eu preferia ser um professor que imperador mas eu cumpro minha missão que foi me dado que ele herdou aquele trono do Brasil então ele mesmo se coloca que ele gostaria de ter a profissão de professor e ele foi de uma certa forma dentro do governo dele dentro do império dele esse professor que muitas vezes ele foi criticado como um enciclopedista aquele que conhece tudo mas não se aprofundou em nada mas o Brasil naquele momento ele precisava de um enciclopedista para abrir as várias áreas do saber porque se ele fosse especialista só em uma matéria e que ajudasse eu queria desenvolver só uma o Brasil estaria limitado ao conhecimento mas como ele ele se interessava por tudo então ele abriu um leque de possibilidade e de dar possibilidade àqueles que querem aprender veja que na música né o Carlos Gomes o grande Carlos Gomes mesmo reconhece que ele diz assim se existe Carlos Gomes é porque existe um D. Pedro II e teve muitos que foram tão leal a ele como que foi o Carlos Gomes que quando houve a república os republicanos chamou Carlos Gomes para fazer o hino nacional da república e ele recusou ele falou eu não posso fazer um hino para um para um grupo que derrubou meu imperador foi o D. Pedro II que me criou então eu não posso fazer e porque ele não fez ele foi pagou caro ele perdeu todos os bens que ele tinha no Brasil então veja ele foi na realidade um professor porque ele abrindo portas e ajudando a vários a desenvolver ele abriu assim ao Brasil a um mundo diferente quer dizer houve assim um maior contato porque teve muitos professores muitos estudantes que foram para a Europa e trouxeram sabedorias da Europa D. Pedro II foi um que contribuiu para a fundação do Instituto Pasteur na França o Pasteur aquele grande cientista francês que é até hoje um dos grandes institutos na Europa chegando lá você tem um busto de D. Pedro II dentro do Instituto em agradecimento porque na hora que o Pasteur estava iniciando a carreira dele ele não recebeu tanta ajuda da Europa e veio lá um D. Pedro do país dos Trópicos e investiu e isso abriu depois em seguida a vários brasileiros que estão estudando nessa área científica foram no Instituto Pasteur então veja ao mesmo tempo a viagem dele e os contatos e ele ficou membro de institutos acadêmicos e científicos na Europa foi justamente para dessa oportunidade de brasileiros irem até a Europa e poder entrar nessas instituições através dele D. Pedro II então ele abriu a porta para muitos brasileiros e existem grandes personalidades que reconhecem isso que se formou graças a esse apoio dele então na educação e podemos dizer que ele é aquela pessoa que abriu em todas as áreas você imagina ele em astrologia astronomia ele descobriu uma estrela o grande o grande astrônomo Framarion que era da época francês que o observatório está perto de Paris quer dizer na grande Paris existe lá o observatório e se um dia vocês visitam a França chegam até esse observatório vocês vão ver uma árvore plantada com uma placa escrita D. Pedro II que plantou essa árvore então ele imagina o maior astrônomo da Europa e do mundo na época o Framarion tinha um grande era grande admirador de D. Pedro quando D. Pedro passou lá ele fez questão de plantar uma árvore e ele escreveu isso na árvore e está lá até hoje essa árvore então são grandes personalidades Victor Hugo era um grande admirador de D. Pedro II e vice-versa veja que o Victor Hugo ele era republicano ele detestava monarca e D. Pedro II era um admirador de Victor Hugo pelos livros que ele deu dele e quando chegou em 1876 em Paris ele pediu para a embaixada brasileira fazer o contato e dizer que gostaria de receber o Victor Hugo no hotel onde ele estava aí o Victor Hugo demorou de responder e ele respondeu que não encontra nenhum monarca ele não tem tempo para encontrar monarca aí o D. Pedro II o que ele fez ele foi lá na casa do Victor Hugo bateu na porta aí a filha dele abriu a porta falou quem é o senhor falou assim fala para ele que é o D. Pedro II aí ele veio pensando que é brincadeira ele abre a porta e vê o D. Pedro II na porta quer dizer aquele encontro eles ficaram mais de três horas batendo papo e a partir dali ficaram amigos e existem várias correspondências entre eles existem as cartas entre Victor e Hugo que chegou a dizer esse não é um monarca ele é mais republicano do que monarca porque pelo que ele falava pelo que ele vivia ele mesmo dizia ele preferia ser um primeiro ministro republicano do que ser um monarca ele já nos escritos dele você sente que ele já acha que a monarquia já não está mais na época para continuar os monarcas e foi um dos motivos que na hora da república ele não reagiu e ele mesmo no exílio ele nunca demonstrou interesse de reagir e voltar ao Brasil para recuperar o trono dele então ele já viu que ele na ideia dele ele estava ali servindo o que era necessário de servir mas ele tinha um espírito republicano e que foi reconhecido pelo Victor e Hugo que era um republicano e que no início não queria encontrá-lo porque achava que todo monarca é monarca e não tem não tem como mudar mas ele viu que D. Pedro não era esse monarca que ele imaginava então veja ele abriu as portas na literatura na arte na astronomia na tecnologia no telefone quando ele esteve nos Estados Unidos ele encontrou o Grambé o Brasil praticamente foi o segundo país a ter uma rede um telefone que ligava Rio Petrópolis ele também trouxe a lâmpada ele era um curioso mas essa curiosidade era tudo em benefício do Brasil a prova disso foi que quando ele foi exilado ele não quis levar nada com ele ele disse tudo que eu trouxe foi para o povo brasileiro e é aqui que deve ficar e eu espero e desejo que o Brasil desenvolva e chegue a ser uma potência então ele já era uma potência em várias coisas o Brasil já está bem desenvolvido que ele desenvolveu então ele foi um grande homem eu digo um grande homem porque é rei vários podem ser reis mas não pode ser um homem como foi D. Pedro II que realmente ele um intelectual mas junto com essa intelectualidade uma grande simplicidade acho que a simplicidade é que faz o homem conhecer mais e ter mais abertura e quando ele tem a simplicidade ele dá a chance para outros também conseguir desenvolver e foi o que D. Pedro fez ele ajudou muitos brasileiros a desenvolverem suas aptidões e se tornarem grandes personalidades e grandes coisas que tem no Brasil podemos dizer que existe um ponto positivo de D. Pedro isso não excluindo lógico ele como homem existe muitas coisas a criticar também muitos erros mas a gente às vezes quer olhar mais os erros que as coisas boas eu prefiro sempre olhar mais as coisas boas não deixando de não criticar as coisas mal coisas que não são bem feitas mas ele como homem ele fez o que ele pôde e a importância foi que ele pensou no Brasil ele tentou não explorar o Brasil ele dizia usar dinheiro público isso ele escreveu no diário dele em particular usar o dinheiro público é um roubo isso ele escreveu para ele e que era uma intimidade dele aí quando você lê esses diários onde ele não está fazendo discurso e nem escrevendo para as pessoas lerem e vê esse espírito que ele deixou no diário dele é algo fantástico Dom Pedro era poligloto como o senhor falou sabia árabe hebraico aramaico ele traduziu um pouco das mil uma noites o senhor pode comentar um pouco sobre então no diário dele em vários dias porque o diário ele marcava sempre o dia e o horário marcava tal dia horário tal e geralmente ele começava a estudar a partir das sete horas da noite então ele ele marcava que ele estudou o árabe com o professor dele o Cristiano Sembold que era o professor um alemão professor de árabe e também de Tupi-Guarani é uma coisa além de todos os idiomas ele praticamente ele fez um dicionário português Tupi-Guarani então para mostrar que o interesse dele era aprender os idiomas que era falado no Brasil então ele queria também aprender o Tupi-Guarani para entender o que os índios falavam então ali ele falava que estudou o Tupi-Guarani estudou o Hebraico estudou o Alemão estudou isso e aquilo e ele dizia hoje traduzir as mil e uma noite então nesse traduzir as mil e uma noite fiz uma pesquisa também sobre isso e de tudo o que ele traduziu hoje praticamente existe o original dois cadernos esses dois cadernos tem em torno de 35 noites as outras traduções se perdeu ou sumiu totalmente ou talvez está em algum lugar que ninguém localizou como tem documentos que muitas vezes a gente encontra em lugares que nem se imagina então pode ser que ainda possamos encontrá-lo mas essa tradução dele ele fez então do português agora algo muito interessante das mil e uma noite foi que essa história começou ela foi escrita em sânscrito na Índia que foi escrito lá e que tem os reis e praticamente era uma filosofia então um ensino que era histórias que trazem ensinamentos de como administrar um império e isso foi que eles comentavam comentavam sabe que os árabes os persas com as caravanas ouvia falar essas histórias de mil e uma noite que estava lá na Índia em sânscrito aí foi que um grupo de persas de um rei da persa fez um grupo de intelectuais que conhecia o persa e o sânscrito e pediu para que fosse traduzido para conhecer que sabedoria é essa que tem nesse livro aí foi aí que de sânscrito foi traduzido em língua persa aí os árabes também se interessaram ficaram curiosos aí pediu para um grupo também traduzir então do persa para o árabe então veja que o original é sânscrito na Índia passou para o persa o persa veio para o árabe aí teve uns franceses que se interessaram e um francês traduziu isso para o francês do árabe mas já com vários portes e que depois passou a ser o livro básico nas várias traduções inclusive traduções em português nós temos uma boa tradução hoje do Mamed Jarouch que é uma tradução direta do árabe para o português grande parte das traduções que nós temos no Brasil é tradução do francês para o português então veja que quando se passa de várias línguas se perde mas aí se pergunta qual que é o interesse de Dom Pedro II querer saber dessa história é que ele dizia além de ele traduzir ele praticar a língua que ele quer estudar quer dizer a melhor maneira de aprender uma língua escrever uma língua é fazendo traduções para que você possa entender e conhecer os dois idiomas mas tinha também essa questão de que era falado que as mil e uma noite é um livro de ensinamentos e hoje se comenta tem alguns escritores que dizem que é um tipo de terapia não é o paciente que fala o paciente escuta que é o rei mas é o terapeuta que fala no caso ali seria a Xerazade que ficava contando histórias e o rei ficava ali deitado escutando aí passava o tempo mas ela contava coisas que ele deveria fazer para melhorar o reino dele então existem ensinamentos como um rei melhorar a questão do império que ele tem então essa é a sabedoria que eles procuraram traduzir do sânscrito para o persa para o árvore porque ali existia uma sabedoria dentro dessas histórias como fazer desenvolver o império então o imperador como imperador também Dom Pedro II resolveu traduzir para aprender o que tinha ali como sabedoria então o Dom Pedro II realmente fazendo essa tradução e ele demonstra isso no diário dele a agilidade que ele tinha de traduzir e que ele sempre comentava o seu traduzindo teve um momento lá que ele escreve acabei acabei ele escreve três vezes acabei numa maior alegria que tinha acabado uma grande parte da tradução aí é por isso que eu deduzo que não é somente aqueles dois livros dois cadernos que nós temos hoje de originais que é toda a tradução que ele fez são muito mais traduções mas que infelizmente foi destruída então estão perdidas hoje mas ali mostra mais uma vez também esse interesse dele pela cultura pela língua e lembrando que a língua nas mil à noite ele entra dentro de um aprendizado para a língua porânica então era o interesse dele de aprender também para ler o alcorão ele tinha o alcorão ele lia também então ele não lia somente ele aprendeu o hebraico para aprender a bíblia para ler a bíblia dele o interesse dele do hebraico ele fez traduções existe traduções hoje que está no museu nacional e também no instituto de história e geografia do Brasil do Rio são textos do antigo testamento que ele fez do hebraico para o português e também alguns do hebraico para o latim aí ele aprendeu o grego para aprender a ler o novo testamento no original então ele aprendeu o hebraico e o grego para ler a bíblia o árabe para aprender o hebraico e toda essa cultura árabe então veja que ele era uma pessoa que ele discutia com os judeus com capacidade ele falava inclusive tem um livro em francês que é uma tradução então Pedro II ele não só aprendeu o hebraico mas ele aprendeu um dialeto hebraico que hoje é falado no sul da França e a tradução que ele fez do hebraico para o francês é um livro que está publicado na França e feito um prefácio por um rabino quer dizer um reconhecimento e um agradecimento porque ele traduziu algo que já estava desaparecendo tem dialetos do hebraico que desapareceu e ele conhecia esse dialeto um provençal línguas também e ele os rabinos elogiavam ele e ficavam agradecidos e ele mesmo criticava tinha judeus no Brasil que não sabiam o hebraico e ele sabia o hebraico então ele cada idioma que ele estudou ele não se aprofundou somente na língua mas ele foi atrás de aprender a cultura e na questão do hebraico assim também do árabe ele aprendeu o chinês também que já tinha chinês indo para o Brasil então ele tinha interesse do chinês e todos esses cadernos que ele aprendeu os idiomas se encontra no museu imperial de Petrópolis então se encontra lá as folhas as anotações escritas ele estudando os verbos então ele escreve os verbos tem lá ele tem até textos que ele faz uma morfologia de certas línguas né ele faz explicações em árabe ele chega a explicar que é o poeta nós dizemos no Brasil Oxalá Oxalá isso vem dos africanos os africanos que falam Oxalá mas esses africanos são os africanos que falavam o árabe aí o árabe na África do Norte Oxalá quer dizer Inshallah em árabe Inshallah é isso é a mesma coisa se Deus quiser então quer dizer veja que o Oxalá que nós temos no Brasil é o Inshallah ele faz todo um estudo sobre essa essa forma de mudança de pronunciação e do original de Inshallah que veio através da África Oxalá e hoje o Brasil nós falamos Oxalá todo momento né a grande parte da população brasileira então ele faz essas ligações de palavras ligações de costume então não era só um que estudava gramática para falar mas ele se aprofundava no conhecimento da cultura e da língua que ele aprendia pessoal encerrado aqui nossa entrevista muito boa e como de praxe vamos dar as dicas culturais primeiro o livro do professor Roberto as viagens de Dom Pedro II Oriente Médio e África do Norte 1871 e 1876 de 2015 o link está lá na nossa página oficial ogustoriador.com na página oficial deste episódio de número 40 também indicamos o filme que o professor comentou chamado Baile Perfumado dirigido pelo Lírio Ferreira e Paulo Caldas sobre o Benjamin Abraham Boto imigrante libanês que filmou o Lampião a gente vai colocar o link de uma matéria do Icarabe sobre esse filme também na página do episódio tem também uma tese da Rosane de Souza sobre a tradução das Mil Manoites feita pelo Dom Pedro II a gênese de um processo tradutório as Mil Manoites de Dom Pedro II e colocar o link das Mil Manoites traduzidas pelo professor Lamed Jarouch da USP como nós falamos aqui professor muito obrigado pelo episódio pela entrevista por constar seu tempo seu conhecimento sobre o assunto foi muito boa um marco para mim essa entrevista porque a nossa primeira entrevista internacional então eu fico muito honrado foi um prazer entrevistar o senhor agradeço muito então Tiago eu que te agradeço pelo convite e realmente é uma satisfação te encontrar aqui de tão longe mas estamos perto e agradeço todos esses que vão ter a paciência de me ouvir que tem a paciência de me ouvir e espero que aproveitem eu fico sempre à disposição meu muito obrigado Tiago e Shukran em árabe e um grande abraço desde o Líbano para todos Shukran também agradeço aqui em nome de todo o time do Ogo Historiador a Ograria como a gente chama se você quer conhecer mais sobre história árabe islâmica você pode visitar o meu canal no Youtube História na Medina que eu comento sobre história árabe islâmica também estou no Facebook até a próxima como prometido vamos às erratas no início eu falei que Dom Pedro II nasceu em 5 de dezembro de 1889 o dia e o mês estão corretos mas o ano não o ano correto é 1891 Dom Pedro II nasceu em 5 de dezembro de 1891 logo no início também o professor Roberto falou do jornal árabe Arirã dizendo que ele era do ano de 1975 na verdade ele quis dizer que o ano foi 1875 a edição que ele se refere do jornal árabe Arirã é de 1875 o professor Roberto também falou de Fátima Argon historiadora da Biblioteca Nacional porém ela é historiadora não da Biblioteca Nacional mas do Museu Imperial quando o professor Roberto mencionou como prometido vamos às erratas no início eu falei que Dom Pedro II nasceu em 5 de dezembro de 1889 o dia e o mês estão corretos mas o ano não o ano correto é 1891 Dom Pedro II nasceu em 5 de dezembro de 1891 logo no início o professor Roberto falou do jornal árabe Arirã dizendo que ele era do ano de 1975 na verdade ele quis dizer que o ano foi 1875 a edição que ele se refere do jornal árabe Arirã é de 1875 o professor Roberto também falou de Fátima Argon historiadora da Biblioteca Nacional porém ela é historiadora não da Biblioteca Nacional mas do Museu Imperial quando o professor Roberto mencionou o intelectual Adib Jatene ele falou do Acre e do Chuí dizendo que eram locais do sul do Líbano na verdade ele quis dizer sul do Brasil o professor Roberto também mencionou que Kedva foi o vice-cônso do Egito na verdade ele foi vice-rei do Egito bem ouvintes foram essas as nossas erratas coisas pontuais e pequenas que não atrapalham no entendimento do episódio mais uma vez muito obrigado do Egito Vamos lá.